E a televisão, ela foi, pra mim e pra maioria dos jovens gays, o único canal de ligação com o mundo que parece que é uma fantasia, mas com o mundo real. E eu começo a entender que eu não era uma pessoa sozinha no mundo. Poder ver você na novela, eu senti que eu tinha um amigo do meu lado. Orgulho Além da Tela. Estreia dia 28, a partir das 6 da tarde, no Viva.